E aí, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu fiz essa make aqui. Eu me inspirei no filme do Harry Potter, na casa de Hogwarts. No meu caso, eu escolhi a de Grifinória. Vai estar aqui a foto pra vocês verem. E eu resolvi me inspirar nas cores do símbolo da casa. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de deixar um joinha no vídeo e também de me seguir lá no meu Instagram. Bora pro vídeo! Antes de começar o vídeo, já quero avisar que eu tô com as sobrancelhas já prontas. Eu fiz com a pomada de sobrancelhas da Elf. Fiz off da câmera porque, gente, eu sempre uso esse produto, então não é novidade. A minha cor é a Medium Brown. E nos meus lábios eu passei pra dar tchau pras pelinhas da, quem disse, Berenice. Eu gosto muito desse hidratante labial deles. E como minha boca tá bem ressecada agora, principalmente no inverno, eu vou deixar ele agindo enquanto eu faço maquiagem. Ok, agora vamos para a make. Vou começar pelos olhos, passar o corretivo da Vult nos meus olhos pra agir como um primer, né, neutralizar as minhas pálpebras e pra sombra fixar melhor. De paleta, eu vou usar a do James. E eu vou pegar essa sombra aqui mais alaranjada. E vou misturar um pouquinho com esse vermelho, mas não muito. Eu vou insumar com o meu pincel A11 da Macrylan. Insuma por toda a pálpebra. Gente, me contem nos comentários se vocês assistiram Harry Potter, se vocês são fãs. Eu confesso pra vocês que, tipo, eu não sou muito fã. Eu gosto dos filmes, mas assim, não sou fissurada, sabe? Não sou fã mesmo. Mas eu acho os filmes, assim, muito bons, muito criativos. E eu curto bastante. E aí, gente, me deixa nos comentários qual casa é a sua preferida. Porque são quatro, né? Eu quero saber. E se vocês quiserem também, eu posso fazer mais vídeos inspirados, não só em Harry Potter, em outros filmes. Só me deixa aqui nos comentários, gente, que eu gosto bastante. Eu acho criativo, sabe? A próxima cor que eu vou usar vai ser esse marrom aqui, mais escuro. E eu vou insumar ele com o pincel A12 da Macrylan. Agora eu vou fazer um cut crease. Vou usar um pincel da Macrylan, que ele é uma língua de gato pequenininha. Ele não tem número, gente, mas é um pincel de gato menorzinho, sabe? Assim. E eu vou usar o corretivo da Vult, que eu usei na minha pálpebra. Fiz o semi-cut crease nos dois olhos. E agora eu vou usar essa paleta aqui da Júvias. E vou pegar, gente, esse amarelo cintilante. Ele é um pouco dourado, mas tá mais pro amarelo, assim. Então eu vou usar essa cor aqui. Vou passar aqui por cima. Nossa Senhora, essa sombra é muito pigmentada. Pra não ficar muito marcado entre o amarelo e o marrom, eu vou voltar com o pincel que eu usei pra suar o marrom. Foi o A12 da Macrylan. E vou insumar um pouco aqui no canto. Vou colocar os cílios puxiços agora. Não vou colocar na câmera, porque vocês sabem que eu tenho que chegar muito perto do espelho, né? Sou um pouco cega. E aí fica muito estranho a filmagem, então eu já volto. Coloquei os cílios, agora bora pra pele. Vou usar o primer da Elf, que é o primer hidratante deles. Eu gosto muito desse primer, gente. Se você tem a pele seca, ele é muito bom. Porque a minha pele é de normal a seca. Só que quando eu passo base mate, fica muito seco. Então, eu gosto pra caramba desse primer, porque ele não deixa esse aspecto, assim, tão assim... Sabe? De pele seca, ressecada. De base, eu vou usar a W1 da L'Oreal True Matte. De corretivo, eu vou usar o da Vult. O meu é na cor R106. E vou espalhar tudo com uma esponjinha de queijo. E pra selar tudo, eu vou usar o pó Fit Me da Maybelline. O meu é na cor 05. Pro contorno, gente, eu vou usar a paleta do James e eu vou pegar esse tom aqui. For blush, eu vou usar o da Wet Nail Wild. O meu é na cor Mellow Wine. Hora de finalizar os olhos e eu vou pegar o marrom que eu usei pra esfumar o meu côncavo, esse daqui. Passar aqui na parte inferior. De rímel, eu vou usar o Great Lash da Maybelline. De iluminador, eu vou usar esse aqui da Nars. O meu é na cor Reckless. É um iluminador rosinha. É esse daqui. Vou voltar com a paleta da Júvias e vou pegar essa corzinha aqui e vou passar aqui no meu canto interno dos olhos. E de batom, eu vou usar o da Rimmel London, o Stay Matte. O meu é na cor Be My Baby 700. E a make finalizada ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. E de dar um like no vídeo. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau!